Ah, já sabe, deixa o like com a partilha e divulga o vídeo para apoiar o canal e ter mais esse casal incrível. Falando nisso, eu sempre me perguntei o porquê de você sempre lanchar sozinho, Prof. Tomioka. Na verdade, é porque é bem confortável ficar aqui. E eu consigo evitar barulhos desnecessários, sabe? Fica bem mais tranquilo ficar aqui. Então, por que você não prova um pouco do meu leite de morango? Esse é tudo o seu almoço? Eu sei que você é pequena, mas tudo tem limite. Isso aí tá mais pra comida de pássaro do que comida sua. Ah, isso te incomoda, professor? Se você não quer, basta só recusar a oferta. Ah, tá bom. Já que você insiste. Vem aqui, deixa eu provar. Espera, professor. Até que não é nada mal. Se você chegou até aqui, comenta aí na área dos comentários. E qual o segredo que Shinobu está escondendo? Mentira, comenta sorvetinho.